Olá amigos do Sistema Diário de Comunicação, nossa reportagem encontra-se aqui na Agência Amapá de Desenvolvimento. Nós vamos conversar com o diretor-presidente Joselito Abrantes para falar sobre o Minha Primeira Empresa, 60 novas vagas disponíveis, edital já aberto a partir de hoje, quinta-feira, dia 14 de julho de 2022. E Joselito, chegou esse momento aí de 60 novas vagas. Bom dia. Exatamente, o programa Minha Primeira Empresa é uma política pública do governo Estado Amapá, que vem sendo implementado desde 2019 e agora nós vamos iniciar com esses novos editais o terceiro ciclo. Temos até agora mais ou menos cerca de 122 empreendimentos já foram financiados por esse programa e estamos lançando novos editais, dando oportunidade para mais 60 empreendedores que possam estar tendo seus negócios financiados dentro desse processo. O programa é executado tendo a coordenação da Agência Amapá, numa parceria com o Sebrae, que é responsável por todo o processo de capacitação desses empreendedores e a FAP, que vai conceder o crédito através da linha de crédito Minha Primeira Empresa. Esses novos editais, um dos editais, o 2022.1, ele é direcionado para o público de universitários. Nós sabemos da dificuldade das pessoas que estão aí a cada semestre, milhares de pessoas sendo formadas na mais diferentes áreas de ensino, de graduação. Então nós estamos oportunizando um dos editais para esse público, são 30 vagas, para que eles possam montar os seus escritórios, montar os seus negócios, montar suas clínicas, pessoal de fisioterapia, da enfermagem, pessoal da arquitetura, os seus escritórios, do direito também, os contadores, os administradores. E o outro edital é multissetorial, quer dizer, para pessoas que não sejam universitárias vão buscar esse outro edital multissetorial, que é o setor de indústria, comércio e de serviços. A inscrição está iniciando hoje e vão até o dia 4 de agosto. E a partir do dia 5 de agosto, as inscrições que forem deferidas, esses candidatos vão passar por um processo, que são seis fases, seis etapas de capacitação, junto ao SEBRAE, onde vão ter oportunidade de fazer o seu plano de negócio. E esse plano de negócio é que vai ser avaliado, os melhores planos de negócio, limitados a 60 vagas, serão, então, financiados pela Agência de Fomento do Amapá. Agora, como as inscrições, como é que pode ser acessado o edital? As inscrições são feitas através do portal lá do PRODAP, de processo seletivo, no link www.processoseletivo.ap.gov.br. Acessando esse link, ele vai ter os dois editais disponíveis, ele vai ver qual que ele se enquadra, vai ler, é importante que o candidato leia todo o edital para ver todo o regramento, os requisitos, porque, como eu falei, tem um cronograma lá que ele precisa cumprir, que são as etapas de curso. Na etapa inicial, como são muitos candidatos, normalmente são mais de mil candidatos concorrentes na primeira etapa, os cursos são de forma virtual, oferecido pelo SEBRAE. E, a partir da segunda etapa, onde nós vamos ter apenas 120 concorrentes já, as 60 vagas serão cursos e oficinas presenciais, que são oferecidas pelo SEBRAE, até chegar na última oficina, que é a elaboração do plano de negócio, que é esse sim que será, então, avaliado e aprovado pela Agência de Fomento do Amapá, quer dizer, os 60 melhores serão financiados.